Música Estes zininhos estão cada vez mais estranhos né, mas não se preocupe, depois piora Fala minhas cerejas, meus cerejos queridos, seja bem vindo a mais um vídeo de Leixo Aluxo de The Sims 4 Eu demorei pra trazer né, eu sei, me desculpei Mas vamos lá porque eu estou morrendo de saudade da nossa Raquelzinha e eu sei que vocês também estão Então deixa o like e vamos deixar essa menina muito rica Eu adoro essa música, vocês já perceberam né Gente, a Raquel está gordinha Raquel tem que fazer exercício, então vou precisar exercitar meu filho É tanta coisa pra fazer nessa vida que, né, tadinha Vai lá Raquel, vou emagrecer essa pança aí Aí quando você voltar, cava esse negócio aqui Vamos ver se tem mais coisa pra cavar por aqui Tem muito tempo que a gente não faz isso, não é mesmo? 23 mil dinheiro, gente Eu acho que não dá pra fazer uma casa digna ainda Vou juntar mais um pouquinho, tá bom? Vocês não fiquem bravos comigo não Eu também tô ansiosa pra construir a casa dela Até porque eu não sou muito boa nesse negócio de construir Mas eu já fiz uma casa e ficou linda, tá? É sério Ó, as plantinhas aqui também, vamos cuidar Arrancar essas ervas daninhas E vender tudo Vamos vender tudo, ficar muito rica Vai Raquel, minha filha E higiene já tá ruim, né? Já tá fedida, tadinha Tomar banho quando voltar Toma uma ducha Toma uma ducha Depois pode vender tudíssimo Raquel encontrou alguma coisa Um calcádio Vamos vender, né? Fazer o quê? Vende tudo É... Aqui não dá pra vender Toma banho Tá tomando banho? Tá tomando banho, ok Tem mais coisa pra vender aqui, minha filha Vamos lá Vamos lá Vamos vender essas paradinhas aqui Não é muita coisa Não é, ok Já é um dinheirinho, né? Fazer uma esculturinha pra gente vender também E aumentar nosso negócio de mecânica aqui Tá muito baixo ainda, né? A gente tem que ir logo com esse negócio Pesca tá nove Devia pescar, hein? Tinha que pescar uma boa Vamos viajar Botar ela pra viajar Depois que ela parar De fazer o negócio ali, ó Vai viajar com batuta É muito bonitinho Não aguento Acho que eu vou pôr ela pra ler livro de mecânica Livro de mecânica Eu acho que é uma boa Pra gente aumentar esse negócio rápido aí Porque eu tô doida pra entrar naquele lugar lá Só que precisa de nível nove A gente só tá no cinco ainda Então a gente tem que focar nesse negócio aí Ó, batuta Que gracinha Mas vem cá, Raquel Vamos ler... Não, pera Ler mecânica Tá, qual que é mesmo? Era um que tinha, tipo, um martelo Aqui, ó Mecânica volume 1 É esse daqui Vai lá, minha filha O que foi que você tá querendo? Conversar com as pessoas? Você pode ler e conversar Mas por que que você vai pra... Foi logo pra onde não tem ninguém, né? Parabéns Vem aqui, ó Conversar com a moça Quando ela estiver terminando... Aí conversa aí, ó Vem conversar, minha filha Você tá com fome? Tadinha Não tem nada pra comer aqui, né? Então a moça foi embora, né? Então conversa com esse rapaz Conversa com essa moça aqui Não quer? Não quer conversar? Conversa Abraçar Gente, o batuta subiu em cima da mesa Ai, que gracinha Mas ele tá muito magro Qual o problema? O que que ele tá... Ele tá assustado? Ah, que gracinha, gente Ai, ele é muito bonitinho Conversa Ela tá conversando mais com o gato Do que com as pessoas Parece eu Brinca bastante aí Deve aumentar o social, eu acho Conversar com gatos E podia ler de novo, né? Até morrer de fome Não morrer assim Mas quase Ficar com muita fome Situação começou a apertar Então é melhor ir pra casa Comer alguma coisa Né? Gente, ela tem que se exercitar também Ela tem que ficar rica E se exercitar Tá difícil ser rica e magra desse jeito Opa, a Mickey Ucha quer vir pra cá Pode vir, pode vir Vamos jogar isso aqui fora também Acelera, acelera Ela chegou Puxando pra entrar Como é que faz? Conhecer Ela já conhece Mas tudo bem Chega aí, Mickey Isso Conversa bastante Pronto, agora ela tá melhor Aí no social Ficou cansada já Eu mandei jogar fora uns pratos Você bota no chão Bota o outro no vaso Ai, que horror Limpa Limpa, limpa, limpa Eca Que horror Tá cansada Mas vamos produzir escultura? Não Tem como produzir móveis já? Acho que tem, né? Cadê? Produzir móveis É Banquinho de bar Vamos produzir isso aí Produz outra coisa também Produz Mesa de canto Só produz, Raquel Produz Vamos ver se pescando ela Fica se sentindo mais Divertida Se ela se diverte mais A diversão tá melhorando Pelo menos Depois Depois vai dormir Raquel Querida Cansadona 11 horas da noite Vão dormir? Vão dormir? Vamos, né? Pode ir Já pescou demais Vender essas paradas Muito fraco Muito fraco Será que amanhã já vai ter coisa aqui pra gente colher, minha filha? Pra gente vender Ficar muito rico E melhorar a jardinagem também Acho que ela podia plantar, né? As coisas Vamos vender essas paradas aqui Vender tudo Ó, todo dia tem coisa nova aqui pra vender Muito bom Pronto Agora pode comer alguma coisa Pega um cachorro quente Gente, ela só vive de cachorro quente Vocês sabem se ela comer a mesma coisa sempre E essa coisa vai parar de ser tão bom? Tipo assim Ela vai ficar com fome mais rápido? Comentem aí pra mim Porque pode ser, hein? Isso faz sentido Depois disso, Raquel Você vai produzir várias esculturas aqui Produz bastante escultura Porque a gente quer melhorar esse trem logo aí, ó E aí, você vende tudo Vamos que vamos, minha filha Depois, você vai correr Vai correr Porque tá muito gordinha Tem que cuidar da saúde também, querida Olha quem tá ligando Eu vou deixar ele vir só pra gente brigar com ele muito Vem, moço Pode vir Aqui, ó Vem pagar, Raquel Mais escolhas Maldosa Grita com ele Vai, Raquel Para de fazer isso aí Que você tá fazendo Vai, vai, vai Grita com ele Xinga ele Vão ser maldosa Me insultar E mandar embora Discussão casual Casual, não Isso daqui é uma discussão horrível Seja fria Oh Gente Homem ridículo Ele é casado E deu mole pra Raquel Pra quem não tá sabendo A gente tem que xingar Insinuar que a mãe é uma lhama Que? Jogar bebida Não tem bebida pra jogar Que pena Ah, ela arrumou a bebida Samba Samba da roupa dele Manda embora Vai embora Vai embora, moço Ridículo Yeah Isso aí, Raquel Mandou muito Agora vamos vender essas coisas E produzir mais Tem que chegar mesmo Esse homem não presta, não Continua aí fazendo o que você tava fazendo E Tem mais nada pra fazer aqui, não Quem você quer, meu filho? Tomar banho Vai tomar banho, então Toma ducha E a diversão tá baixa O que você pode fazer? Discutir técnicas de ginástica Pra morar, não Tentar se acalmar Tentar se acalmar É uma boa Tá muito brava É esse homem aí Ridículo Vamos pra academia? Vamos pra academia Pra ficar bonitona Celso Ferraz ainda tá aqui Não devia nem tá aqui, lindo Tá aqui tá tudo vermelho Mas não devia nem tá aqui Vamos chamar a Regina pra ir pra academia Tá braba Vamos ver se ela se acalma Se exercitando Eu acho que sim, hein O que que ela quer? Uma banheira Não tem, minha filha Por enquanto Mas você vai ter De hidromassagem Não sei se a academia Diverte não, gente Eu acho que não Eu acho que não, hein Faz esteira também Tá ficando com fome já Minha filha Só pra se comer Tá igual eu Raquel Vou te levar Pra se divertir Vamos sair na night hoje Uh Onde que tem uma night boa, gente? Não sei Vou botar pra viajar E a gente ver alguma cidade Que vá ter Vamos chamar um gatinho Hum Não tem gatinho Quer dizer, tem gatinho Literalmente Mas não tem A bonita aqui não Então vamos Vamos casar amiga Vai chamar Mônica Isso aí Ó Na própria cidade dela Tem essa boate aqui Ó Vamos ver se presta Essa boate Se bem que tá Eu acho que tá cedo Pra ela ir Boate Mas tudo bem Vamos ver se lá Tem umas comidinhas Porque Raquel tá com fome também Tomara que tenha, né? Festa tem que ter comida Se não tiver comida Não tem graça Ó Tá acabado Ó Tem um gatinho aqui Olha Olha esse gingado Dançar com o Dom Vai Raquel Dança com ele Raquel Você não trocou de roupa Troca de roupa Põe uma roupa Bonita aí Chique Elegante Tipo a boate Essa daqui Ó Essa daqui tá legal Ela dançou muito engraçado Minha filha Você não vai trocar de roupa não? Tem dois gatinhos aqui, hein Raquel Se eu fosse eu trocava de roupa Troca de roupa logo Trocou Aê Agora sim Deixa eu ver Olha Esse homem Gente Esse homem é bonito Faz um elogio sincero Tadinha Tá com fome Eles vão já Conversa agradável Alegro dia Dança com ele Vamos lá Não Perguntar sobre carreira É Elogio a aparência Tadinha Ela tá ficando muito Com tudo Com vontade de ir ao banheiro De comer Tadinha Deixa eu ver se tem um banheiro aqui em cima Tem que ter, né? Pelo amor de Deus Usar Vem Raquel E o que você pode comer? Eu não sei se aqui Preparar a bebida Pegar chips de batata Isso aí Pega os chips de batata E prepara a bebida Pra todos Isso aí Chave de boca What? Suco com gelo Suco com gelo E cadê o gato? Gatinho Tá aqui ainda Haha Vou conversar com ele Tem outro aqui Mas ele tá de óculos escuro A noite Achei ridículo Vamos conversar com esse aqui mesmo Antes que as meninas pegam ele Vem Raquel Que ele tá olhando aqui pra Mônica Pra sua amiga ali Tá olhando muito pra ela Anda logo Ele tá se sentindo muito paquerador Não, Raquel, não sai Ai, ela sentou, gente Raquel é igual eu Não pode ver na cadeira que quer sentar Ai, a Claral tá se sentindo cansada também Dança A diversão dela tá horrível Achei que ela tava se divertindo aqui Tá tensa Dançar em conjunto Dança aí Vamos ficar mais Mais alegrinha Gente, ela ainda tá com fome A batata chips lá não ajudou não Ele tá conversando com outros, Raquel Conversa com ele Gente, Raquel não tá curtindo muito a night Tadinho, ela tá ficando cansada Mas a diversão tá, tipo assim Muito Indo muito devagarosamente Vagarosamente Conversa bastante com ele Convida o Dom pra dançar Perfeito Ah, ele já tá aí, ó Ah, adoro Que dança é essa, gente Meu Deus, cês tão louco O Dom foi embora O crush, Raquel Você deixou o crush embora Opa, apareceu outro Outro gatinho, Raquel O crush foi embora Então vamos pra casa também, né Minha filha Vamos descansar Já são quase 4 da manhã Só vai, querida Depois a gente conversa com esse crush Gostei dele, ele é bonito Esse é bonito mesmo, gente Não vem falar que ele é feio igual o outro, não Que o outro era feio mesmo Tadinha, tá triste já Tadinha Vem dormir, minha filha Vamos cuidar dessas plantinhas aqui Vamos vender tudo Vender tudo Eita Reparar Repare isso aí, tá estragado Depois que comprar tudo Que vender tudo, né Das plantas Gente, as contas Ah, não tem conta Que bom Ainda bem Vai vim caro Porque vai comer primeiro ainda Ai, ai, Raquel Opa, foi bom que atingiu a habilidade Nível 3 na habilidade mecânica Limpa isso aqui Joga esses pratos fora também Que vergonha, minha filha Regina quer vir aqui de novo Vem pra gente fofocar sobre a noite passada Ela foi Eu nem vi se ela foi Oi, miga Migas, tá diferente Que roupa é essa? Tá chique O que foi, Raquel? O que você quer? Ela tomou uma ducha breve E usa esse aí Ela quer se divertir, gente Mas ela foi numa boate até a noite Pra ela tá super divertida Então, já que ela foi pra boate ontem Vamos pro Admirar uma arte Ela quer fazer isso também Então A gente vai pro museu Leva Cadê o crush? Essa é a hora, Raquel Ai, aqui ó Dom Lotário What? Que nome é esse Vai levar ele Mas bom, pessoal O vídeo de hoje já vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa o like Eu acho que foi ótimo Porque foi a primeira noite da Raquel Raquel na night Ela curtiu Apesar de que Ela se divertiu tanto Acho que é porque ela tava cansadinha já Mas Que crush, hein? Será que Que vai ter futuro esses dois? Eu acho que vai Mas bom, pessoal Se vocês gostaram Deixa o like Até a próxima Falou Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri